salve rapa firmeza ó tiozão comendo a bananinha para poder chegar hoje as encomendas estamos levando as encomendas da Comic Zone a editora mais motherfucker do Brasil beleza e ó quem tá pilotando o cavalo hoje Fernando CZ pesadão Fernando nova aquisição da editora agora aquisição não é só quadrinho não aquisição é profissionais também mano você é louco então rapaz a gente tá chegando aqui no tio Lourenço daqui a pouco no seu mutarelli vamos levar os quadrinhos para ele apresentar a edição para ele mundo pet e de lá nós vamos para todas as comic shops que a gente abastece aqui em São Paulo beleza tá pensando o que que o bagulho é só Amazon só correio bagulho é feito no na entrega pessoal também que é o que a gente gosta de fazer né todo mundo sabe aí que eu vim vim do comércio é ainda tô no comércio inclusive né mas desde sete anos de idade eu trabalho no comércio aos 12 eu já entrei na padoca aos 7 eu tava na Mercedes doce ali embalando salgadinho e olha aqui com 44 quase 45 entregando quadrinhos hein ó como demora para você fazer o que você gosta né quantos pãozinho eu tive que vender na padoca para poder fazer o que eu gosto né então beleza rapa daqui a pouco a gente chegar lá eu vou filmar um pouquinho as comic shops vou conversar com os publicadas e vocês vão acompanhar aí beleza não esquece de dar seu like de compartilhar o programa aí com outras pessoas se você gostou beleza e se inscrever no canal a bananinha para nós não esquece de deixar ela aqui tá aí tá pelado sem anel cara eu tô pelado né e aí tá pelado né e aí . 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 dela. As outras, é uns bonequinhos meio angelí, meio tentando fazer um humor pra publicar. Mesmo que seja um humor mórbido, mas é um humor. Mas eu tenho o maior carinho, assim, é ruim, é ruim, mas é lindo. É ruim, mas é o começo, né? É minha primeira pegada. Linda, caramba, é incrível. Demais. Demais. Muito legal, ainda bem que você gostou. Que isso? Obrigado você por ter criado. É nóis. É incrível. Vamos ver se elas estão ainda, ó. Não tá. Funcionou essa branca? Meio seco, né? Já faltava a mousse agora. Acabou, gente. Acabou, tá tudo assinado. Agora nós vamos brincar. Agora nós vamos brincar. Eita, pô! Cai o bonequinho. Mas é de plástico não quebra, não. Falou pra vocês. Na livraria desses encontros autografados. É nóis. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.